De acordo com a Lei Municipal 17.142, 2005, Regime Próprio de Previdência Social do Recife, é correto afirmar que o segurado que retornar à atividade poderá requerer, a qualquer tempo, novo benefício tendo, este, processamento normal. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 42 O segurado que retornar à atividade poderá requerer, a qualquer tempo, novo benefício tendo, este, processamento normal.